Vamos queimar gordura rapidinho? Esse é um treino bem rápido para queimar gordura do nível 4. Aqui no canal tem exercícios do nível 1, 2 e 3 que são mais fáceis. Esse daqui é mais difícil, é do nível 4. Portanto, se você achar que é difícil, entra aqui no canal, baixa o aplicativo e procura do nível 3 que é mais fácil. Combinado? Os links estão na descrição. Agora, se você gosta de treino do nível 4, se inscreve no canal e se já é inscrito, dê um joinha para eu saber que você gosta desse tipo de treino. Vamos ser mais saudáveis, mais magros. Queimar caloria? Então vem comigo. Vamos lá. Começa aqui com agachamento normal para aquecer. Leva o quadril para trás e sobe. Esse exercício que eu vou passar, eu nunca passei aqui no canal. São mais de 600 exercícios aqui no canal e esse eu nunca passei. É novo, inédito. Então, quando agachar, você vai levar uma mão para frente e sobe. Agacha, leva uma mão e volta. Isso. Olhando para frente. E volta. Vem comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Olhando para frente. 3, 2, 1. Parou. Respira. O próximo exercício é um polichinelo dando soco à frente. Só à frente. Vem. Acelera. Isso. Esse é para subir a frequência cardíaca. 10, 9, acelera. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Parou. O próximo é o esquiador. Esse exercício também é inédito no canal. Você vai dar um passo para o lado, desce um braço e o outro sobe. Ó. Isso. Não precisa descer muito e não precisa encostar a mão no chão. Mas você precisa olhar sempre para frente. Não pode usar chinelo, nem sandália, nem crocs, nem nada. Tem que ser descalço ou de tênis. E não pode ser numa superfície lisa. Tá bom? Vamos lá? Ó. Um, dois, três. Olha para frente. Isso. Oito, nove, dez. Mais dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Parou. Respira. Tá complicando esses exercícios, né? Meu objetivo aqui é deixar ainda mais difícil. Esse é do nível 4, gente. Então não tem moleza. Vem. Sobe o joelho e dá o soco. Isso. Dez. Nove. Acelera. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Parou. Olha agora. Presta atenção. Vai descer e voltar. Desce e volta. Tranquilo? Vinte repetições. Vem. Três, quatro, cinco. Quadril para trás. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Três. Dois. Um. Parou. Respira. Toma uma água. Hum. Gente, o objetivo desse treino é queimar caloria. Melhorar também a postura. Para isso, fique olhando sempre para frente com o peito aberto. A gente vai repetir a série agora mais uma vez. Tá bom? Primeiro, agachamento com a mão no chão. Presta atenção. Olha para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quince. Dezesseis. Dezissete. Dezoito. Dezenove. E vinte. Ah! Respira. Agora é o polissoco. Ó. Isso. Para frente. Soca. Soco forte. Isso. Vem. Vem, acelera, vem, sorria, ótimo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Nossa, minha mão tá suando aqui. Nossa, que puxado. Agora é o esquiador, ó. Se doer o joelho, presta bem atenção, baixa só um pouquinho, ou leva o quadril mais pra trás. Tranquilo? São 20. Isso. Olha pra frente. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Deu uma bateria aqui? É, é sinal que tá queimando calorias, é sinal que você tá melhorando o seu condicionamento. Ótimo, é sinal que a gente tá no caminho certo. Agora, soco e joelhada. Aurélio, não tem intervalo? É nível 4. Se você quer intervalo, vai pro nível 3, tá? Então, aqui a gente tem níveis pra facilitar. Se você gosta do nível 4, lembra de dar um joinha nesse vídeo, porque eu gravo mais vídeos assim. Acelera. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Paro. Vamos lá. Agacha e volta. Vem. Isso. Isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais 10. Se conseguir, não doer o joelho, agacha mais. Se estiver doendo o joelho, agacha um pouquinho só. Isso. Cinco, quatro, três, dois, e um. Muito bom! Parabéns! Se foi fácil esse treino, você desce aqui nos comentários e fala Aurélio, eu quero um treino mais difícil. Ou quero um treino mais longo. Daí você aproveita e repete essa série mais uma vez. Se você repetir e conseguir fazer duas vezes seguidas, coloca nos comentários. Aurélio, eu consegui fazer duas vezes ou fazer três vezes. Eu quero saber. Porque assim, com essas informações, eu consigo preparar os próximos treinos pra você. Então eu vou te pedir um favor. Encaminha esse vídeo pra todos os seus amigos e amigas que falam que não tem tempo pra fazer exercício. Olha só, num treino curtinho, rapidinho, a gente consegue queimar muitas calorias. Então chama os seus amigos, coloca lá em todos os grupos do WhatsApp. um segundo pra cá e faz com que os seus amigos e seus parentes também fiquem mais saudáveis e mais magros. Tá bom? Parabéns pelo seu treino. Um abraço e até mais. Tchau!